Bom dia, meu querido, minha querida. Cheguei, cheguei. Calma que cheguei. Cafézinho quente, Deus cuida da gente, meu querido, minha querida. Hum, trembão. Meu querido e minha querida, oh, que pena, oh, que pena. Olha aqui, o representante das torcidas organizadas, o senhor Danilo Pássaro, disse que não, disse que não vai, eles não estão organizando e que eles não vão ali no dia 25, no dia da manifestação convocada por Bolsonaro, não. Não vão, não. Que por enquanto, ele falou assim, oh, por hora, não. Até porque hoje nós temos um governo que defende a democracia e que respeita a democracia. Então, por enquanto, nós não estamos organizando para fazer manifestação, não. Então, meu querido, infelizmente, era só conversas de bastidores. Nós não teremos as torcidas organizadas, não é? Ali na Paulista, prestigiando o evento de Bolsonaro, não é? Mas é interessante que daqui a pouco eu vou te mostrar Silas Malafaia. Silas Malafaia usou o seu Jus Spirniani de novo e deu o seu pitizinho. E Silas Malafaia, você sabe que ele está bancando trio elétrico e tudo, né? Mas ele deu uma deixa, ele deu uma deixa ali, que eu não sei não, viu? Escreva aí na sua agenda. Se brincar, Bolsonaro que convocou para essa manifestação, que a gente sabe, não tem como. Vai ser novamente uma manifestação para atacar o Supremo, a democracia, Alexandre de Moraes e toda aquela situação. Bolsonaro disse que ia ser uma manifestação para defesa. Mas nós sabemos bem que será novamente uma manifestação para ataque à democracia. Mas o Silas Malafaia falou assim, ó, um pitizinho nele, né? Ele está gritando, nós estaremos de qualquer forma lá na Paulista, dia 25, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Ah, meu querido, Bolsonaro convocou, né? A galera bolsonarista. Escreva na sua agenda aí, ó. Bolsonaro vai fazer que nem um leão. Você lembra da história do leão que mijou em mim? Eu já contei para vocês isso. Vai fazer que nem um leão. Vai esbravejar, falar, convidar, chamar, convocar, e vai mijar para trás. Se brincar, Bolsonaro não vai nem aparecer. Eu vou mostrar Silas Malafaia, mas não é agora, não. Então, por hora, por hora, Danilo Pássaro, falando enquanto um representante de torcida organizada, disse que não vai estar lá, não, por hora. Porque hoje nós temos um governo que defende a democracia. Então, por hora, que não vai, não. Meu querido, minha querida, a PF descobriu e já sabe quem são os generais golpistas. Muitos desses generais golpistas foram, de fato, de verdade, entregues por próprio Mauro Cid. pelo próprio Mauro Cid. E outros, a Polícia Federal conseguiu achar prova contra eles. Viu? E o Pazuello? Muitos de vocês estavam me perguntando, Andréia, o Eduardo Pazuello foi ministro de Bolsonaro, todo, tal e tudo, etada. Ele está fora? Ele não é golpista? Não, nem nada? Pelo que tudo indica, ele também é golpista. Tem conversas de WhatsApp dele, tá? Mas é importante, antes de eu te mostrar Eduardo Pazuello nessa trama golpista, vamos novamente falar sobre Braga Neto. Braga Neto aqui, a Polícia Federal já tem essas provas. Braga Neto foi vice de Bolsonaro, vice-presidente, foi ministro da Defesa de Bolsonaro, era participante da primeira hora ali, enquanto aliado de Bolsonaro. Tem conversas dele, aqui do general Braga Neto, no WhatsApp, com esse aqui, ó. Você lembra desse aqui? Ailton Barros. Ailton Barros, ex-capitão do Exército, expulso do Exército. Ailton Barros, inclusive, ele foi preso. Ele foi preso em uma das operações da Polícia Federal. E tem um diálogo entre Ailton Barros, ex-capitão do Exército, expulso, que foi preso, e aliado de Bolsonaro, conversaram com o general aqui, Braga Neto. E eles conversavam o seguinte, que Braga Neto estava chamando aqui o então comandante do Exército de Lula, o Thomas Paiva, de traidor, de traíra, de uma série de situações, que inclusive ele aqui, ó, tinha conversado, tinha ido conversar com o general de Vilas Boas. E ele parece que não gostou do teor da conversa. Ou seja, esse general aqui, que não era golpista, o Paiva Thomas, Thomas Paiva, que hoje é comandante do Exército de Lula, tinha ido conversar com o general Vilas Boas, que, pelo que tudo indica, era golpista, negacionista, tem postagens dele, dessas situações, pelo menos tinha, né, porque o pessoal está pagando as postagens, e não gostou. E eu vou te mostrar aqui na tela, para a gente entender direitinho toda essa trama golpista dessa galera e, pelo jeito, não tinha mais nada para fazer, a não ser tramar um golpe. Vamos colocar aqui na tela e eu vou te explicar. Então, Braga Neto, conversando pelo WhatsApp com o ex-capitão do Exército, Ailton Barros, expulso, estavam criticando e atacando o general, hoje comandante do Exército, Thomas Paiva. E por que, André? Porque Thomas Paiva foi conversar em reunião com o general aqui, Vilas Boas. E, pelo que tudo indica, era exatamente para falar sobre os movimentos golpistas que estavam acontecendo. E que ele era contra e qual era o posicionamento de Vilas Boas. E ele alertando Vilas Boas do perigo de toda essa situação golpista. Olha só o que foi dito aqui. Meu amigo, infelizmente, tenho que dizer que a culpa... Quem está falando isso aqui? General Braga Neto. A gente colocou em relevo aqui para você entender, porque está meio apagado aqui. Meu amigo, infelizmente, tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem ao combatente. Nesse caso aqui, ele já estava falando de Freire Gomes. Que Freire Gomes, à época, era comandante do Exército de Bolsonaro. E que Freire Gomes participou de reuniões golpistas. Participou, André? Participou. Já tem provas disso. Ele participou de várias reuniões golpistas Freire Gomes. Só que tem um porém. Ele não... não se aliavava. Ele ficava assim, ó... Não, não, não. Não, calma. Está certo e tal. Ele não falava, não, vamos. Vamos fazer e acontecer como falou o general Teófilo, que eu te mostrei, que é o comandante da maior tropa terrestre no Brasil. que disse que colocaria a tropa nas ruas e que executaria as ordens sensíveis, como, por exemplo, a prisão de Alexandre de Moraes. Já Freire Gomes já ficava meio assim, meio lá, meio cá. Não, mas isso não, não. Ai, ai, já, 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 já. Então, é essa situação. Aí, o general Braga Neto, então, falou e falou para o Ailton Barros, oferece a cabeça dele, cagão, em frente à residência do general Freire Gomes, agora, oferece a cabeça dele. Isso tudo ele falando para quem? Falando para Ailton Barros. Só que não parou por aí. Aqui, ó, o Braga Neto começou a falar também desse outro aqui, ó, comandante da aeronáutica, o almirante, almirante não, brigadeiro, brigadeiro Batista Júnior, começou a falar do brigadeiro Batista Júnior também, por quê? Batista Júnior também não queria e não adentrava ali na questão golpista. Não, André? Não. Aí eles começaram a conversar e aqui o golpista Mor, pelo que tudo indica, o principal general golpista, aqui, ó, o general Neto, né, Braga Neto, começou a falar, olha aqui, tem as datas, gente, tem tudo, tudo isso que eu estou mostrando para vocês tem provas de conversas de WhatsApp, muitas são escritas e muitas são áudio, que está tudo com a Polícia Federal, tem data, tem tudo. Aí no dia 15 do 12, Braga Neto também, por meio do WhatsApp, critica duramente o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que ocupou o cargo de comandante da aeronáutica no governo do Jair Bolsonaro, inferniza a vida dele e a vida da família. Isso aqui foi Braga Neto conversando com Ailton Barros e tudo isso que eu estou dizendo, de chamar de cagão, de ir para a frente da casa de Freire Gomes, de infernizar a vida do brigadeiro aqui, da aeronáutica, a aeronáutica Batista Júnior, tudo isso foi colocado e jogado para grupos de WhatsApp bolsonaristas, para que eles fizessem a balbúdia na vida desses dois comandantes aqui. E também houve esse entreveiro com Thomas Paiva, porque Thomas Paiva foi conversar com o então general à época, Vilas Boas, sobre tudo o que estava acontecendo, e colocou o seu posicionamento de, ó, estou fora disso. Aí, a partir disso, Braga Neto começou ali a infernizar a vida de todos, viu? Tá bom, André, entendi. Então, o principal ali, pelo que tudo indica até o momento, é Teófilo, que diz que colocaria as tropas nas ruas e obedeceria às ordens sensíveis e Braga Neto, os principais generais até então. Só que apareceu um novo general. Olha aqui, ó. O general, o general, como é que é o nome desse general mesmo? Eduardo Pazuello. Aí eu estou brincando, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acabei de falar do homem. General Pazuello. General Pazuello também entrou na cena do crime da sanha golpista dos loucos e maluquetes. E quem que entregou o general Pazuello para a Polícia Federal? Mauro Cid. O coronel Mauro Cid. Mauro Cid disse que Pazuello fazia parte de um dos núcleos golpistas de Bolsonaro e que ele participou de vários encontros com Bolsonaro para falar sobre golpe. Foi, André? foi. Vamos pôr aqui na tela para a gente ver melhor. Olha aqui. Está aqui, ó. Dados do GSI obtidos pela PF confirma que Eduardo Pazuello esteve no Alvorada com Bolsonaro e Cid em acordo de colaboração. Cid afirmou segundo a PF que Pazuello integraria o grupo de radicais que queriam reverter os resultados das eleições. Então, Pazuello, que até agora está caladinho, ninguém falou nada, nem nas TVs, nem nada, apareceu na cena do crime. A Polícia Federal tem confirmações de registros de ida para conversas no meio de toda a balbúrdia golpista e Mauro Cid confirmou que ele fazia parte do grupo de radicais. Quem são esses grupos de radicais, Andrés? É aqueles que, meu querido, vamos acabar com tudo, vamos prender Alexandre de Moraes e é nós que manda aqui, é nós que manda aqui, eleição no vale de nada, o povo não determina nada, é o Exército, é nós, e você, Bolsonaro, que é o comandante supremo das Forças Armadas que manda Pazuello fazer a parte dessa trupe. E quem afirmou isso foi o próprio quem? O próprio Mauro Cid. Só que o óbvio, Vera, tem que ser dito, sabe por quê? Porque a mentira hoje é que está preponderando. E se a gente não falar e não mostrar, daqui a pouco esses bucha de canhão aqui, bucha de canhão não, esses canhão aqui que usou bucha de canhão, daqui a pouco vão ser os coitados perseguidos e o bucha de canhão se lascando, pegando 14, 17 anos. Então, o óbvio hoje tem que ser mostrado. é relevante diante de tanta mentira, de tanta fake news e de tanta safadeza, em que muitos se escondem atrás de uma farda para se fazer que é um bom moço, homem de pátria, Deus, família, liberdade, e por detrás está lascando com a vida do povo. Tudo em nome do quê? Do Tomalá Dakar. Não queria perder a mamata, não queria perder os privilégios, os cargos que tinha. É isso que não queria. Tanto que não queria, que eu vou aproveitar essa oportunidade e para falar isso aqui, dentro do contexto, olha aqui, já começou a ser exonerados. Todos esses, meu querido, serão exonerados. Por isso que a gente tem que falar mesmo aqui. Foram exonerados o Tenente Coronel Guilherme Marques Almeida, comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército, e o Tenente Coronel Hélio Ferreira Lima, comandante da 3ª Companhia das Forças Especiais. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira e assinado pelo comandante do Exército, o general Thomas Paiva, exatamente o general que nós estamos a falar. Então, óbvio, hoje tem que ser dito, porque senão, o peixe que eles estão vendendo vai ser comprado, de que são tudo vítima, que nunca fizeram nada, que é perseguição de Alexandre de Moraes. Só que não era. A maioria aderiu ao golpe, não é porque nem acreditavam que houve fraude, que houve nada disso, não. A maioria aderiu ao golpe porque não queria perder o toma lá da cá, não queria perder o carguinho, a mamata que tinha ali, ó. Já tem muita mamata. Um Bolsonaro, então, que lambia botas, não é? Aí que era mais. Só que eu já disse e vou repetir. Quem vai colocar Bolsonaro na cadeia são coronéis e generais. Falei isso ontem pra vocês. Por quê? Meu querido, eles não vão deixar os rabos dele na reta, pro trem passar e deixar Bolsonaro livre, leve e solto. O cabeça e o chefe vai ser entregue pelos generais e pelos coronéis. Por isso que Bolsonaro está desesperado e colocando, inclusive, a impostagem de traíras, porque ele sabe disso. Bolsonaro está convocando todo mundo pro dia 25 de fevereiro. Deputados, senadores, governadores, prefeitos, tudo quanto é tipo de gente que ele apoiou. Inclusive, muitos aproveitaram de Bolsonaro pra conseguir as eleições a partir dos votos dos patriotários, do gado, que foi lá e votou. Só que a maioria nem vai aparecer lá. Nem quer ver Bolsonaro por enquanto. E eles estão errados, André? Não. Não estão errados, não. Cada um cuida do seu. E Bolsonaro tem que perceber uma coisa. Ele perdeu as eleições em outubro de 2022. Acabou. Acabou. Ele não tem mais a blindagem da Polícia Federal que ele tinha. Ele não tem mais a blindagem da PGR. Ele não tem mais o capital político político, de força, de barganha, de cargos, de dinheiro, de emendas e todas aquelas situações. E vai ruir, vai se isolar a cada dia a mais. E quem vai ficar com Bolsonaro é quem tem rabo como ele. Porque quem não tem não vai. Não vai, meu querido. E Bolsonaro está caindo agora a ficha dele de toda essa dinâmica que é a realidade. e a realidade tem que ser dita. Porque a mentira está sendo propagada todo dia, de manhã à tarde à noite nas redes sociais. E se a gente não falar e não mostrar, daqui a pouco a mentira vira verdade. Aí nós estamos lascados. Por que, André? Porque aí o povo vai ser levado em erro novamente. Não que todos sejam. Muitos foram oportunistas interessados e outros foram manipulados e enganados. simples assim. E não tem jeito da gente fugir disso. Mas tem jeito da gente falar e mostrar e resistir a isso. E esse é o nosso papel. Meu querido Silas Malafaia. Silas Malafaia novamente volta a dar os seus pites daquele que está desesperado e que, para mim, minha opinião, tem rabo. Tem, André? Tem. Inclusive, ele vai pagar o trio elétrico, segundo informações, para manifestação no dia 25, no último domingo, com Bolsonaro? Ou será sem Bolsonaro? Agora eu fiquei na dúvida, viu? Agora uma grande questão que fica. Silas Malafaia vai pagar o trio elétrico. Quando é que Silas Malafaia vai pagar a sua dívida? Tributária. Com a receita. Porque existe uma dívida tributária de Silas Malafaia, não é? que o governo Bolsonaro meio que passou pano para ele e não havia a fiscalização contundente e necessária. Quando que ele vai pagar a sua dívida tributária para com o governo? Se tem dinheiro para pagar o trio elétrico, deve ter dinheiro para pagar a sua dívida tributária, não é? É, meu pai. Vamos colocar aqui Silas Malafaia e vamos comentar porque, novamente, nós vamos ter que desmentir Silas Malafaia e explicar as desinformações e mentiras que ele propaga, não é? Isso tudo para que, Andréia? Para alimentar a bolha. Ele precisa alimentar a bolha, ele precisa ali, ó, arregimentar as pessoas para o dia 25 de fevereiro, aí ele levanta uma série de situações que eu faço questão de esclarecer porque é pedagógica e, para além disso, é democrático a gente realmente trazer a informação correta como ela tem que ser, não é? Então, eu vou compartilhar aqui com você, vamos ver, eu sei que é difícil, eu vou até um pouco mais acelerado a voz dele para a gente aguentar, porque, senão, a gente não aguenta, mas a gente precisa desmentir Silas Malafaia. Por quê? Querendo ou não, ele tem um grande alcance para com as pessoas, só que as pessoas não podem ser enganadas sem ter a oportunidade de ver o outro lado, e nós somos o outro lado da resistência e de mostrar de fato, de verdade, como são as coisas e não deixar que Silas Malafaia fale como se a verdade dele fosse a real, porque não é. vamos ver junto aqui. Eu faço um questionamento respeitoso citando o nome de cinco ministros do STF sobre as ações ilegais do ditador da toga Alexandre Moraes. Vamos lá? Ministro Gilmar Mendes, o decano do STF, o senhor é conhecido por ser um homem que não tem medo de opinião pública nem publicada. O senhor, quando se sentiu caluniado e divamado, o senhor foi a primeira instância da justiça a buscar o seu direito. O senhor não usou sua caneta para perseguir ninguém. O senhor fez o que todo brasileiro tem que fazer, inclusive ministros do STF. olha a aberração desse ditador. Tem uma discussão com uma família no aeroporto de Roma. Ele manda a polícia federal na casa da família e se torna assistente de acusação. Isso é uma aberração, é uma ilegalidade. Ministro Gilmar Mendes, o senhor vai ficar calado diante de tantas injustiças desse ditador. Ministra Carmen Lúcia, aqui em 2018, era presidente do STF. Teve o seu edifício pichado. E o MS tem rede social declarou que foi o responsável. Eu não vi o jornalismo canalha da Globo chamar esses caras de golpistas. A senhora ficou quieta. Não tomou nenhuma atitude. A senhora está vendo todas essas injustiças e ilegalidade. A senhora vai ficar calada e manchar a sua história? Ministro Fux, o senhor que sempre foi equilibrado e tem uma história no STF, o senhor vai se calar e se omitir diante dessas aberrações? Ministro Cássio Nunes, o senhor que tem votado contra essa injustiça de condenar brasileiros? O senhor vai se calar? Ministro André Mendonça, o senhor que sentiu na perna que é injustiça quando o senador Davi Alcolumbre tentou de todas as formas impedir o senhor de ser nomeado? E eu e o senhor sabemos de ministros lá dentro do governo que jogaram pesados contra o senhor. O senhor vai se calar diante de tanta injustiça? Senhores, cinco ministros que eu acabei de citar e povo brasileiro. Alexandre de Moraes deu uma longa entrevista para a Globo posando-se de vítima dizendo que queriam matá-lo. Minha gente, isso é uma vergonha se ele é vítima. Ele não pode acusar, não pode investigar, não pode julgar. Vai contra o ordenamento jurídico brasileiro. É uma afronta às leis. Ele é impedido de estar diante desses processos. É imoral, ilegal. O senhor Alexandre de Moraes tem uma verdadeira obsessão que é provar que houve uma tentativa de pisseu do golpe. Tá bom. Vamos explicar. Bom, ele mistura um monte de coisa, né? Situações que não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro. Ele mistura. Mas é interessante a postura dele no início do vídeo dele. Que ele fala que com todo o respeito ele vai se dirigir a cinco ministros do Supremo Tribunal Federal. É interessante que em relação a esses ministros ele fala com todo o respeito. Em relação a Alexandre de Moraes ele chama Alexandre de Moraes de canalha, de vagabundo, de bandido, de ditador. Não só nessa live, em outros vídeos que eu já mostro aqui, já mostrei pra vocês aqui. E aí ele mistura, trem que não tem nada a ver com tentativa de golpe de Estado com tentativa de golpe de Estado. Então essa parte aí pelo amor de Deus, né? Pinchar o muro da ministra é tentativa de golpe. Pra você ter ideia. Tanto que ele mistura alhos com bugalhos, a questão da agressão em Roma, lá de Alexandre de Moraes. São coisas distintas e cada situação tem o seu caso. Em uma outra oportunidade a gente pode até falar. São situações distintas de golpe de Estado. Mas é importante a gente perceber que ele usa tudo isso pra chegar aonde ele quer. onde ele quer, Andréa? Tirar Alexandre de Moraes da relatoria das investigações que estão ocorrendo em relação a Bolsonaro. No caso aqui, ele citou do 8 de janeiro, ou seja, da tentativa de golpe. E diz logo, e revela logo qual é a intenção dele. Dizer que Alexandre de Moraes é suspeito e é impedido, já que Alexandre de Moraes é vítima no processo. Porque descobriu-se mensagens, não é? De que queriam prender Alexandre de Moraes. A própria minuta do golpe estava lá que Alexandre de Moraes ia ser preso pelo exército, pelo documento ali, pela decretação de Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro foi até bonzinho, segundo Mauro Cid, e segundo o que a Polícia Federal está descobrindo a partir de conversas e áudios que Bolsonaro mandou tirar a prisão de Dilmar Mendes, que ele citou aqui, bem como a prisão do presidente do Senado Federal, que também estava previsto na primeira minuta de golpe feita por o Vinícius Felipe Martins, que já está preso, ex-assessor de Bolsonaro, feita também ali com a ajuda de Mauro Cid, Anderson Torres e do padre José, que foi algo de busca e apreensão também, que teve reuniões inclusive na casa de Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, bem como na própria sede do PL. Mas, enfim, a intenção dele é dizer que Alexandre Moraes está abusando do seu poder e que não pode ser o relator e continuar na direção das investigações do dia 8 de janeiro. Todos bolsonaristas estão dizendo a mesma coisa. Por quê? estão apavorados. Estão querendo dizer, então, que Bolsonaro é impedido, é impedido e suspeito de julgar qualquer situação que tenha relação com o dia 8 de janeiro. Veja o que ele fala aqui. Que minuta de golpe é essa? É o estado de defesa que Bolsonaro, como presidente, podia invocar e desistiu? Que reunião filmada com ministros? É uma dinâmica de golpe? Assista a reunião para ver onde é que tem golpe. Ele prendeu gente para ver se pressiona psicologicamente e fala contra Bolsonaro. Aprendeu os telefones de Bolsonaro para o seu entorno. Não arrumou nada! Que pisseu do golpe dia 8? Cadê a metralhadora bomba e granada? Arrumou muito, viu? Silas Malafaia está mentindo. Arrumou muito. A Polícia Federal tem muita prova. E isso eu estou falando só da decisão de 130 e poucas páginas que Alexandre de Moraes liberou sigilo e a gente teve acesso. Muitas provas. Áudios, vídeos, conversas de WhatsApp, prints, uma série de situações. Muitas provas. São poucas, não. Então, esse pitizão aqui que Silas Malafaia está dando é o juiz esperneante quem está desesperado. E mais do que isso, de quem sabe o que fez no verão passado. Toque, toque, toque para Silas Malafaia. Coloca aí, pelo amor de Deus. Silas Malafaia está em pânico, gente. Escreva aí. Toque, toque, toque para Silas Malafaia. Silas Malafaia, você sabe o que você fez no verão passado. E você sabe que sua hora está chegando, não é? A Tempos Veritatis, que é a operação para pegar a cúpula da versão do Lesa Pátria que só pegou gadinho, agora é a Tempos Veritatis. e só teve a primeira fase dela. Já causou esse balbúrdio todo. Vai ter a segunda fase. Vai aonde a segunda fase? Nos políticos, senadores e deputados golpistas. A terceira fase. Vai para onde, André? A terceira fase. Líderes religiosos golpistas que financiaram, que bancaram. E a quarta fase, os ricos, os agropecuaristas, etc e tal, grandes empresários que financiaram o golpe. Por isso, essa paniquete aqui, desesperada. Viu, meu querido, minha querida? Sabe o que fez no verão passado e sabe que, ó, o toque, 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 está chegando. Viu? Mas vamos bimar um pedacinho aqui que eu quero contestar a fala do paniquete aqui. Cadê? Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta. A Constituição, ao Estado Democrático, ao direito, ao povo. Preste atenção, senhores, nessa minha palavra final. Senhores ministros do STF citados, ou os senhores param com esse ditador porque ele está manchando o STF, ou os senhores vêm a público se manifestar porque vocês estão no mesmo nível que ele. Essa saga doentia de Alexandre de Moraes querer prender Bolsonaro baseado em fatos ilegais e mortais. Você conta e eu conto. Não vai querer. Vai. Não é a questão se, agora é a questão quando. Entendeu? Só está esperando o melhor momento. Mas ele falou assim para os ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestarem e parar Alexandre de Moraes. Ou seja, Alexandre de Moraes é impedido, é suspeito. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem ficar calados e têm que se manifestar em relação a isso. Eles já se manifestaram. Ah, não, André, você está de brincadeira. Então, por que eles estão falando toda hora desse trend de impedido, de não sei o quê, e todo mundo fala? É porque eles não têm o que falar. Aí eles têm que inventar alguma coisa. E como isso é um pouquinho difícil de entender, em muitas situações as pessoas têm que ler para entender, aí eles trabalham com isso, com o desconhecimento, com a desinformação, com a falta de interesse e com aqueles que querem propagar mentira mesmo, que adoram a mentira. Porque o que ocorre? Os ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram. Já, André? Já. Por quase 50 vezes. Os ministros creem, André, que você está falando o plenário o plenário do Supremo Tribunal Federal. Acredito que já está chegando nas 50, ou já foi mais de 50 manifestações. O plenário, meu querido e minha querida, dos 11 ministros, dois, não concordaram. O resto, o plenário, na sua grande maioria, já se manifestou por 50 ou mais de 50 já, vezes, acho que foi mais de 50 já, na última vez foi 15 vezes agora, que Alexandre de Moraes não é suspeito e que Alexandre de Moraes não é impedido. Por quê, André? vou pôr aqui na tela, porque quando a gente vê, às vezes é mais fácil, e isso é importante para as pessoas que estão sendo enganadas e que estão de boa fé, porque tem pessoas que estão de boa fé, gente. Muitos estão de má fé? Estão. A gente sabe disso. Mas tem pessoas que estão de boa fé e que estão sendo manipuladas. Essa parte aqui que eu separei para você, pera aqui, pera aqui, cadê você? Aqui, meu querido e minha querida. Está aqui. Vamos ler? Juntos? Vamos lá. Olha só. Vou pôr maior aqui. O código, isso aqui é a decisão, essas decisões do plenário. Está baseada nisso aqui que eu estou lendo para você, que eu vou ler agora. Em relação ao impedimento ou suspensão de Alexandre de Moraes de julgar os atos do dia 8 de janeiro, inclusive a tentativa de golpe. O Código de Processo Penal afasta qualquer suspeição ou impedimento quando as ameaças ou coações são feitas ao juiz que já, que já conduz o inquérito ou o processo. O ministro Alexandre de Moraes seguirá relator de todas as investigações e processos relacionados ao dia 8 de janeiro. Diz a manifestação em referência aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando bolsonaristas radicais invadiram e depedraram as sedes dos oitos, as sedes dos três poderes. isso aqui é a base das mais de 50 decisões do plenário, dizendo que Alexandre de Moraes não é impedido e não é suspeito. Então, dizer que eles estão calados não estão calados. E a base disso é o Código de Processo Penal, artigo 256, que diz A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der causa ou motivo para criá-la. A suspeição ou impedimento. Então, vou repetir para você, meu querido, minha querida. O plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou em mais de 50 vezes, em mais de 50 processos de julgamento do dia 8 de janeiro, em que o gado está pegando de 14 a 17 anos. Em todos esses processos, a primeira situação que se levanta em preliminar é a suspeição e o impedimento de Alexandre de Moraes pelas defesas. e o plenário em todas as decisões e condenações decidiram. Alexandre de Moraes não é suspeito nem impedido, porque a causa veio depois da abertura e da existência de qualquer investigação ou a causa veio a posteriori porque foi provocada pela parte. de, sendo assim, segundo o Código de Processo Penal, artigo 256, não existe suspeição nem impedimento. E o plenário já se manifestou mais de 50 vezes em relação a isso. Então, quando vem para a TV, quando vem para as redes sociais, Rogério Marinho, senador, Flávio Bolsonaro, senador, Silas Malafaia, empresário da fé, dentre tantos outros bolsonaristas e o próprio Bolsonaro falar que Alexandre de Moraes é impedido ou suspeito e que o Supremo Tribunal Federal não pode aceitar isso e tem que se manifestar, é tudo balela. É tudo conversa para alimentar o gado, é tudo conversa de bolsonaristas que estão desesperados para que Alexandre de Moraes se afaste da relatoria de todas essas situações. Só que o próprio Supremo pelo seu plenário, vou repetir quantas vezes forem necessárias, mais de 50 vezes, já disse Alexandre de Moraes não é impedido e nem suspeito. E isso é a única coisa que eles têm ainda para propagar como mentiras, como, enfim, uma série de situações que não são verdadeiras. E pode chorar, apagadinho, pode chorar. Se você está usando isso aí como a maioria está usando, sinto lhe informar. Aliás, não sinto. Não vou mentir. Não sinto nem um pouco. Eu tenho satisfação em esclarecer essa situação. E não se deixe ser manipulado. Não deixe as pessoas usar a sua falta de conhecimento, de informação para te manipular. por isso que é importante esse nosso trabalho de conscientização. Compartilhe, curta e coloque aí. Toque, toque, toque para Selas Malafaia. Acabou. A paniquete pode espernear do jeito que for. E aqui, querido? Não. E pode chorar, gadinho. Pode chorar o tanto que você quiser, porque é o seguinte, aqui é diferenciado. A turma aqui é diferenciada. É de resistência aqui, quem está junto comigo. E curte e compartilha. Gado enganado aqui não fica, não. Se fica, se converte. Se fica, se converte. Ou então não aguenta a verdade. Porque eu sei que é difícil, mas a nossa luta é necessária. E nós estamos aqui para isso, para esclarecer. E Selas Malafaia, novamente, mente e desinforma na cara dura. Só que aqui não, Jacaré. viu? E Pazuello, ó, toque, toque, toque. Você sabe o que você fez no seu verão passado. E Braga Neto, se lascou. Toque, toque, toque. Bota aí, meu querido, deixe seu comentário que é importante. Quem gosta, fica. Quem não gosta, já foi embora e está tudo bem. Qualquer situação, Papai Lula cuida, viu? Não se preocupe, não se preocupe. Papai Lula cuida. Quem gosta, fica. Quem não gosta, já foi embora e ó, tá tudo bem. Ou vai embora ou se converte. Não é? Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, essa querida. Beijo no seu coração até as 12h30. Se cuida. Saúde, tchau.